É efetivamente uma obra que surpreende, novamente, como não podia deixar de ser, em todo o trajeto do Pedro Chagas Freitas. Ele gosta de provocar esses sentimentos de surpresa e, efetivamente, muitas vezes chocar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E é isso que faz a arte do Pedro Chagas Freitas enquanto autor. O título do livro, bom, o título do livro tinha de ser algo de chocante e, de facto, chamativo e apelativo para, pelo menos, darmos atenção à mensagem que o Pedro Chagas Freitas aqui deixa nesta obra. E eu devo confessar que estou muito feliz por estarmos aqui neste dia 0, ou dia 1 do lançamento desta obra. Ainda não vou dizer o nome do título, está aqui o regiomínio. Portanto, não vou atrever a isso. Mas... E é, devemos saber. Eu acho que ele vai explicar isto. Não, mas eu estava a dizer que estou muito feliz porque, enfim, evitou-se, no Providência, calcular, Pedro, que os defensores da moral diziam os costumes literários, não é? E, portanto, o título conseguiu passar. E acredito que isto seja um título que pode dar para várias anuações. Portanto, quem nunca tenha sequer aberto o livro, não é? Olha para o título e pode dar, enfim, vários tons àquilo que aqui está, não é? Pode ser um tom eufórico, enfeciasmado, pode ser um tom deprimido, não é? Pode ser um tom revoltante, pode ser um tom frustrado, enfim, o que quer que seja. Então, para começar, e se me permite, e gostava também que pudessem partilhar com o Pedro Chagas Freitas a coragem que ele tem e que teve, primeiramente em lançar este título, depois, no conteúdo da obra, que é de facto uma obra muito corajosa. Então, o que eu vos vou pedir, já que estamos todos a partilhar essa coragem com o Pedro Chagas Freitas, mas, dependendo do tom com que cada um tenha, tira a leitura deste livro. Eu vou pedir a todos, quando contarem o T3, que digam o título deste livro em alto e bom som. Pode ser? Estamos de acordo ou não? Não vai. Espera, eu também vou dar um bocadinho, para quem não está gravado. Queremos ser todos, não é? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mente! Aplausos para todos. Muito obrigado. Eu acho que isto foi uma forma muito entusiasmada de se ler este, quando lerem a obra, os caras vão ser-se tão, já vão estar tão entusiasmados, não é? Por isso mesmo. Mas sim, temos aqui o tema do amor, como é habitualmente, é a zona de conforto do Pedro, não é? Mas ele insiste, em cada obra que passa, em lançar-nos para as zonas de desconforto. E temos aqui esta história típica de um herói que quer salvar a sua donzela. No fundo é isso, aquele elemento típico da literatura. E, efetivamente, esta é a história, uma odisseia, se quisermos, de um herói que tudo faz, mas mesmo tudo, para salvar a mulher que ama, mesmo que isso implique ele morrer. Portanto, diz aqui na contracapa que o amor é capaz de tudo, somos capazes de fazer tudo por amor. E eu garanto-vos que este herói, de quem não sabemos o nome, e também não interessa sabermos, vai mesmo fazer tudo por amor para salvar a sua donzela. E para salvar um amor que percebemos logo nas primeiras páginas, é um amor que está doente. É um amor que está ferido. É um amor que já foi perfeito, no seu começo, e que ao longo da vida se foi degradando, enfim, com as rotinas do dia-a-dia, com os problemas que surgem, com as tais imperfações, com as tais falhas que existem no amor, e percebemos que esse amor se vai degradando. Mas não é, por incrível que pareça, ou não são essas as principais causas para a degradação desse amor, vocês vão perceber no momento em que começarem a ler esta obra, e aos pouquinhos é uma obra que nos vai dando muitos murros no estômago. Há pouco alguém me dizia que são murros no estômago para tratar a celulite. Sim, autenticamente, autenticamente é o que se sente neste coiso ante. Sim, mesmo, porque... Não posso dizer, não sei. Mas é uma obra que nos desafia constantemente. Nós próprios temos de ter coragem para alermos até ao fim, para acompanharmos esta história, estas linhas. Vai-nos fazer chorar muitas vezes, vai-nos revoltar muitas vezes, não nos vai fazer rir como tem acontecido noutras estantes das obras do Pedro Chávez Freitas, com o seu sarcasmo, com personagens que surgem precisamente para esse efeito, para muitas vezes aliviar a tensão da obra. Não, esta é uma obra de tensão constante, de estarmos sempre ali num centro de gravitação intenso. e, ao mesmo tempo, como nós também somos muito ligados a tudo o que nos provoca dor, não é? A dor acaba por ser aqui muito... Acaba por nos criar vício, quase, não é? Nós vamos pegar neste livro e não vamos conseguir mesmo parar de ler. Porque este é um romance do início ao fim, que nos transporta para esse mundo quase trágico, não é? Das duas personagens, dos protagonistas desta obra. E tem tudo aquilo que o amor é. Tem tudo aquilo que o amor é. Tem perfeição, tem desconfiança, tem perda, tem revolta, tem perdão, tem desculpa, tem compreensão, tem incompreensão também, e tem aquela sensação de estarmos constantemente a viver um amor de adolescente. Já agora quem nunca viveu um amor de adolescente, quer ter o primeiro livro para aqui, não é? As borboletas. As borboletas, completamente. Criança, esse sentimento de... Aquilo que é o contrário do amor, que é o ódio. E muitas vezes sentimos isso nestes dois personagens. Ódio um pelo outro, às vezes a necessidade de se vingarem do mal que o outro fez. Mas depois, no fundo, quem ganha é o amor. E fazer-se tudo por esse amor. O sentirem que estão a percorrer esta vida, a vida que está aqui nesta obra, para o maior triunfo de todos, que é o amor. E o maior antito para qualquer problema, para qualquer doença, para qualquer tragédia, que é o amor. E isso exige coragem. Exige coragem não só destes personagens, exige também a nossa coragem no dia a dia. E por isso acaba por ser uma lição. Isto que a Ana Rita Clara disse, e que é a frase de capa, resume muito bem o que é este trajeto, esta odisseia. O amor é, de facto, a pior coisa do mundo. É terrível, não é? Mas também é melhor. E por isso, não nos conseguimos desligar. Não conseguimos deixar de colocar as questões que também estão aqui na contra capa. Que é, saberemos mesmo quem somos? Conhecemos mesmo a pessoa que amamos? Será, vivemos uma vida inteira com a pessoa, seja o que aconteçamos for, será que conhecemos verdadeiramente essa pessoa? E no fundo, o que é que depois somos capazes de fazer pela pessoa que amamos? Até onde é que conseguiremos ir? Conseguiremos ir. E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. A nossa coragem, muitas vezes, se calhar, de deixar de parte, levar a nossa vida ao limite, deixar de parte a nossa vida, só para podermos salvar quem amamos. Portanto, eu convido-vos a ler esta história do início ao fim, sem interrupções, quase diria, porque, de facto, vão-se conseguir sentir tão envolvidos, tão emocionados e tão ligados a estes personagens, que vai ser inevitável. Eu deixaria aqui aquilo que eu considero ser um resumo, um resumo do que é esta obra do Pedro Chagas Freitas, e começa na página 289. Acho que aqui o Pedro faz todo o apanhado do que é este romance dos burros do estômago. Se lerem isto, não é preciso ler mais nada. Exatamente. Então, diz assim, não se deve apressar o que queremos que dure para sempre. Que tomo-te disse, devemos, devemos, sempre, apressar, como se numa ambulância, sempre. Estou a caminho da morte, vertiginosamente a caminho da morte. A puta da doença apareceu de novo, desculpa, o cabrão do cão que está de volta. A vida é curta demais para se andar mal. Por isso, diga toda a gente que seja estranha, que seja louca, que seja demencial naquilo que ama, naquilo que quer. A vida é curta demais para pensarmos nela. Não penses, age. Não penses, vive. Agarra-te ao que sentes e vai. Vai sempre. Vai ao fundo do fundo, ao começo do que és. Vai. Não olhes para trás. Caga no perigo. Caga no, pode ser que não dê, caga no, lá se caís. Se caís, pelo menos voaste uma vez. A queda é um voo pequeno. Nada mais. E só quem ousa voar consegue cair. Não dês apenas os patos que sabes que consegues dar. Osa dar os passos que te parecem grandes demais para o tamanho das tuas pernas. Só quem é arriscar um passo maior do que a perna muda o mundo. Aumenta o mundo. A grande pessoa aumenta o mundo. Expande-o. Ser capaz de ser maior do que ele. Exige mais. Pede mais. Ordena mais. Vai à procura de mais. Não sei quanto tempo duro, mas não devo durar muito. E por isso, amo a vida mais do que nunca. Mais do que sempre. Ama-a também. Ama sempre. Ama quem amas. Ama com tudo. A cara do médico. A puta da cara do médico. Já não posso vê-la. Está de rastos, perdido. E quer que eu me anime. Diz-me, anime-se, minha senhora. E os olhos só dizem está quase a morrer, minha senhora. Vive até morreres. Parece simples. Parece básico, mas é o difícil. Viver até morrer não é o mais difícil. Mas eu vou viver. Prometo-me. Prometo-me que vou viver. Prometo-me que vou viver. Dilo. E sente-o todos os dias, incansavelmente, até que dos sonhos se façam realidades. Nunca mudes para seres aceito pelos outros. Sim. Sei como és. O que és. Atira-te. Vai de cabeça. Vai de tudo. Na verdade. Na verdade é que se não fores com tudo, não vais com nada. Viver é com tudo. Ao viver não sabe nada. Pedro Chagas Freitas.